Oi, eu sou a Monalisa Perroni e esse é o item mais da CNN. Um transformador queimou e o fogo atingiu outros dois. E esse incêndio deixou 90% da população amapaense totalmente no escuro por pelo menos 72 horas. A pandemia da Covid-19 tem um novo epicentro no Brasil. É o estado do Mato Grosso. Depois de quase cinco meses, desde o primeiro caso do novo coronavírus confirmado no nosso país, a gente viu a crise se alastrar pelo território nacional. Algo que ficou muito claro depois de todos esses episódios é que os profissionais de saúde em todo o mundo estão enfrentando, sim, uma batalha diferente de qualquer outra que eles já enfrentaram. A pandemia da Covid-19 tem apresentado obstáculos muito diferentes do que a maioria desses profissionais já viu ou imaginou ver. Mas aí quando você vem pra casa, você começa a pensar, nossa, eu limpei minha mão o suficiente, será que estou trazendo o vírus pra casa? Essas são as dúvidas, a insegurança de realmente estar lidando com o invisível. Setembro de 2020 foi o mês com o maior número de queimadas na história do Pantanal. Não tem como amenizar esse fato. Não tem como disfarçar. Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Parque Estadual Encontro das Águas, conhecido por abrigar a maior concentração de onças pintadas do mundo, já teve 93% de sua área completamente destruída pelo fogo. Hoje, 16 de março de 2021, o item mais completa um ano de vida, no ar. E considerando esses 12 meses tão duros, tão difíceis que a gente passou, eu só posso dizer duas coisas sobre essa data. A primeira é que, apesar de tudo, nós sobrevivemos, né? É difícil começar essa edição com um sorriso, apesar do boa noite tão simpático sempre da Carol. Nós estamos há um ano com a pandemia e chegamos hoje a 250 mil mortos. É o segundo maior número de mortos, número absoluto, no planeta inteiro. A contaminação desenfreada pelo vírus da Covid-19 aqui no Brasil preocupa a comunidade científica global. O temor é de que outras mutações do novo coronavírus possam surgir em território brasileiro, reduzindo a eficácia das vacinas. Hospitais lotados, pessoas com Covid-19, sem cilindros de oxigênio para tratamento da doença. A situação é essa em Manaus, que já não tinha leitos para atender à demanda. Nesses últimos dias, a equipe econômica começou a convertir mais na ideia do presidente Jair Bolsonaro de pagar 300 reais. Então, há expectativa de que o governo anuncie mais quatro parcelas de 300 reais quanto a esse auxílio emergencial e temporário. Ou seja, em dezembro acabaria, mas serviria de semente para o Renda Brasil, que iria durar durante pelo menos todo 2021. E a segunda é o que o podcast e a CNN Brasil não poderiam ter vindo em melhor hora. São nesses momentos de crise que, sim, o jornalismo se faz necessário mais do que qualquer outro momento. Para explicar para vocês, ouvintes, queridos, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, nós ouvimos economistas, analistas políticos, sociólogos, psicólogos, cientistas, engenheiros e por aí vai. A lista é muito longa, impossível repeti-la inteira. Só que a gente sabe que o bom jornalismo também precisa ouvir e contar histórias, né? É por isso que esse catálogo de mais de 200 episódios do Item Mais está recheado de relatos de quem viveu na pele, os momentos mais difíceis desses últimos 12 meses. Então, nesse episódio de um ano, a gente queria relembrar esse lado do podcast, o mais humano de todos, o mais sensível de todos. E para isso, resolvemos, então, resgatar uma dessas histórias. Eu convido vocês a escutarem um trechinho da entrevista que o médico Carlos Eduardo Fabiani me concedeu lá em maio de 2020. O Carlos Eduardo é um médico boliviano que vive no Brasil há oito anos e trabalha no Hospital Geral da Vila Penteado, na Zona Norte de São Paulo. Eu disse para ele naquele dia, e repito, foi um dos relatos mais emocionantes, sim, que eu já ouvi nos meus, agora, 28 anos de jornalismo. Você sabe o nome, sabe o sobrenome, sabe o nome do familiar, quantos anos que ele tem, o que ele tinha. Você conhece a história do paciente. Imagina que eu tenho, vou te dar alguns exemplos para você entender. Eu tive que conversar com uma jovem que, semana passada, perdeu o tio. Na terça, perdeu o pai. E a mãe está endulada. Ela olhava para frente e falava, putz, Carlos, meu pai tinha que me ver formando. Eu não tinha resposta para ele. No leito 1, eu tenho o filho. No leito 3, eu tenho a mãe desse filho. Na observação, eu tinha um casal, 70 anos, 70 e poucos anos, a mulher falava para o senhor, Lô, você tem que se alimentar, você tem que melhorar. Come aí. Lô, você tem que comer também, se cuida. Eu estou aqui, me dá mão. Lado a lado. Os dois foram para óbito. Eu tenho uma menina, chegou aqui, disse 6 anos, foi ao óbito. 38 anos, fui ao óbito. Eu tenho mais que me falam como que meu filho morreu. Tenho uma esposa que me diz, o que eu faço agora sem meu esposo, sem meu marido? O que eu faço da minha vida? Imagina um familiar te questionar, putz, como que meu filho morreu? Como? Imagina até isso, dia atrás, dia. Dia atrás, dia. O paciente para. A gente reanima. A gente se expõe a essa carga viral. Mas chega um ponto que você não está nem aí para essa carga viral. Por isso que tem tanto profissional contaminado. Porque mesmo que a população não saiba disso, nós lutamos. Ficamos 20 minutos, 30 minutos, uma hora. O outro dia meu médico ficou 50 minutos com uma criança. 50. Ele não largava a criança. Reanimando. 50. Ele não largava a criança. Não largava. Você imagina essa rotina. Dia a dia. Norte a noite. Semana a semana. Mês a mês. No ambiente de emergência. Na UTI. As vezes eu escuto apitos. Didir. 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 Alarmes. O tempo todo alarmes. O tempo todo apitos. A bomba. O respirador. O monitor. Esse som não sai da sua mente. Não sai. E toda hora. O paciente descompensou. O paciente que foi ao óbito. Você sabe por que ele morreu? Não sei. Não sei. O paciente que estava indo bem. Que estava recuperando. Meu. Morreu. O familiar me liga e me diz. Mas doutor, como que ele morreu? Se ontem ele estava bem? Não tenho a resposta. Não tenho. É uma doença que afeta o organismo das pessoas de uma forma que a gente nunca viu. Eu nunca vi. Eu posso estar desatualizado? Ok. Posso. Duvido. Todo dia a gente está recebendo materiais para ler e ler e ler e nos prepararmos. Mas mesmo assim estamos perdendo. Estamos perdendo muito. Todo dia nós recebemos pacientes. Todo dia nós perdemos pacientes. Olá, Carlos. Tudo bem, Monalisa? Meu Deus, que coisa boa saber que nós sobrevivemos. É, nós diferente de vários outros que não, né? É, pois é. Eu quero já dizer para você que o ano passou praticamente, né? E ninguém me tocou tanto quanto você. Nunca esqueça disso. Mas você me tocou na minha caixinha da força, na minha caixinha do compromisso com a notícia, na minha caixinha do amor ao jornalismo verdadeiro, na minha caixinha do protagonismo real do meu trabalho, que é um só, para a notícia real. Então vamos lá, seguindo esse propósito que eu nunca abandonei. Quero saber como é que você está. Monalisa, na verdade, foi um ano cheio de batalhas, de lutas, várias que a gente conseguiu conquistar. E, lamentavelmente, muitas das outras não, por inúmeros motivos, né? Durante este ano tivemos uma leve esperança. No final do ano, né? Na época de Natal, Ano Novo, quando a gente conseguiu diminuir a taxa de transmissão do vírus, foi devido a toda aquela campanha que foi realizada no começo de ficar em isolamento, evitar o contato, as medidas de proteção. E, lamentavelmente, agora nós estamos enfrentando esse segundo boom do vírus. E eu atribuio que seja quase que 100% a toda essa falta de compromisso que tivemos quando nós nos relaxamos durante o final de ano, com aquele pensamento de várias pessoas de que eu já estou cansado, o vírus já diminuiu e eu vou me relaxar com todas aquelas medidas de proteção, de distanciamento. Agora nós estamos enfrentando, lamentavelmente, essa nova onda de transmissão e nós estamos com uma quantidade impressionante de pessoas infetadas e de pessoas que estão evoluindo a óbito. Realmente uma situação muito triste que nós estamos enfrentando agora. E, bom, eu acredito que seja só devido a essas situações que nós estamos, ou que nós vivemos naquela época de Natal, Ano Novo, os meses de novembro, dezembro, janeiro, onde tivemos esse relaxamento geral das pessoas. Eu posso te chamar de querido, Carlos? Porque você passou a ser uma pessoa querida para mim. Então, eu quero te falar o seguinte. Na verdade, perguntar, bem papo reto, que foi o nosso fio condutor lá para a nossa primeira vez, para a primeira vez em que você abriu o coração para mim. E eu me senti muito privilegiada por isso, por você me escolher para ser o canal, então, para divulgar uma verdade que, naquele momento, estava muito doída para você, mas que se fazia necessário ecoar e muito. Então, vamos lá. Eu quero saber você, emocionalmente, como é que você está agora emocionalmente e psicologicamente, apesar de todo o entorno tão complicado. Como é que você está agora? É uma pergunta bem difícil, Monalice. Primeiro, eu te agradeço muito por tudo que você mencionou e porque, realmente, naquela época foi uma ajuda que eu tive da tua parte também ter esse desabafo. Mas, lamentavelmente, o nosso emocional, tanto o meu quanto os meus colegas, já sejam enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, enfim, de todos aqueles profissionais que estamos trabalhando dentro de um hospital, o nosso emocional está muito abalado, porque nós não conseguimos dizer que temos uma doença controlada e, muito pelo contrário, hoje, nas últimas semanas, com esse aumento de casos que tivemos e os sóbitos também aumentaram, tem uma relação direta com a queda e com aquele desequilíbrio que a gente pode ter de forma emocional. Como eu já tinha antes dito na outra oportunidade, a gente estuda, a gente trabalha para salvar o paciente, para dar vida, para melhorar aquelas queixas que o paciente pode ter e a gente tenta ser aquele vector ou aquele meio pelo qual o paciente se sente reconfortado. E hoje, o nosso emocional, ele está tão abatido e tão abalado porque nós não estamos mais conseguindo dar esse conforto e aquela esperança de vida para todos os pacientes, é para os familiares deles. Nós estamos enfrentando novamente essa luta que está levando muitos sóbitos com um perfil diferente de pessoas, com uma faixa etária diferente de pessoas. Isso só nos leva a ficar muito mais tristes por não conseguir salvar vidas. O hospital onde eu trabalho atualmente está com uma lotação mais do que 100%. Nós não temos vagas. Hoje mesmo, há poucos minutos antes de você me ligar, a colega da sala de emergência me ligou porque além de estar com tubos nos 10 leitos, nos 9 leitos da sala de emergência, nós estamos entubando pacientes na sala de observação, na sala de trauma. Estamos improvisando áreas para manter doentes entubados. Entubados, e ela me ligou porque estava precisando de uma força, porque um médico só não consegue dar conta da quantidade de pacientes que nós estamos tendo. Nós temos o preparo físico, emocional, intelectual, só que tem uma hora que não é possível você estar cuidando de 20, de 30, de 35 pacientes numa sala que não deveria comportar tudo aquilo. Então isso acaba fazendo com que o nosso emocional comece a cair. Você vai ficando triste, você vai ficando preocupado. Essa preocupação constante que você tem de fazer o bem para outra pessoa faz com que todo médico se cobre muito. O médico não precisa de alguém para cobrar do trabalho. Ele mesmo se põe, ele mesmo se cobra, porque, acredito, temos esse desejo de fazer o bem para as pessoas. Então o nosso emocional hoje, Monalisa, não está da melhor forma devido a essa crise que nós estamos enfrentando. Não posso te dizer que eu estou feliz, não posso te dizer que eu estou tranquilo. Muito pelo contrário, eu, pessoalmente, Carlos, eu estou muito preocupado, eu estou muito triste com a situação e eu estou esgotado, esgotado da parte mental. De ter que pensar e trabalhar nisso todos os dias. Eu sei e eu manifesto minha total solidariedade. Eu nem sei como eu poderia manifestar mais solidariedade do que apenas falar que isso é tão pouco para profissionais de saúde como você e para todos os seus colegas, né, da linha toda de saúde. Eu me refiro desde a pessoa que está ali na abertura da porta de uma unidade de saúde, toda a linha tem a mesma importância. Eu entendo e por que eu insisti em falar com você quando me perguntaram aqui da produção quem era a pessoa para a gente voltar ao contato nesse um ano e ecoar uma voz, sem dúvida, a minha escolha foi você porque apesar de toda a dor que você tem sentido aí nessa rotina exaustiva e ela também é uma rotina terrível, né, mentalmente, emocionalmente você continua lutando. Então eu vejo isso ao encontro aí quando olho as nossas trajetórias, né. Eu não desisti também. Um horror estar aqui como jornalista todo dia sendo o porta-voz da desgraça, né. A gente ainda não tem condições de ter um noticiário normal. Em 28 anos de trabalho, eu nunca passei por uma rotina tão massacrante, extenuante, terrível que é ser porta-voz de coisa ruim e muita gente te encontrando às vezes ou mandando mensagem dizendo que a gente mente. Não, a gente não mente. A verdade é essa. Por isso eu quero te ouvir mais. Com todo esse esgotamento que você está sentindo eu peço que você aí encontre ainda forças para dar uma mensagem muito clara para quem ainda não acredita, Carlos que a gente precisa estar longe dos outros, sim que a gente precisa usar máscara, sim que a gente não deve ir para nenhum lugar, sim que no máximo é o convívio com as pessoas que estão na nossa casa, sim me ajuda nessa mensagem, por favor. Não, e você está coberta de ração e algo que é muito complicado é conseguir com que as pessoas acreditem em algo que não é visível. A gente não consegue enxergar um vírus se não for com a ajuda de um microscópio. É diferente de que se a gente estivesse numa guerra imagina que fosse centenas de anos atrás e a gente estivesse enfrentando uma guerra por território e que o Brasil estivesse enfrentando qualquer outra potência do mundo a qualquer país e que teus filhos, meus filhos, todas as pessoas jovens, homens, mulheres fossem convocados para uma guerra onde você vê uma bala onde você vê uma bala de canhão onde você vê uma pessoa morrendo na tua frente porque uma bala atravessou a cabeça dessa pessoa as pessoas acreditariam saberiam que não podem sair nem a padaria porque existe a possibilidade de um avião inimigo vir e bombardear então as pessoas não sairiam de casa se tivessem esse contato se tivessem essa realidade que é uma realidade que nós dentro do hospital temos de ver como uma pessoa morre por um vírus de uma forma tão trágica ficando sem ar se debatendo ficando asfixiada precisando de oxigênio precisando de ventilações não invasivas precisando de um tubo e você vê que essa pessoa se debate pela vida e você tem poucas ferramentas para tentar dar oxigênio que é algo que a gente precisa de mais na nossa vida e quando as pessoas falam que não acreditam que eu saio que não vai acontecer nada é como se essas pessoas estivessem se expondo a sair no meio de uma área de guerra de um campo de batalha o problema é que nós não enxergamos esse vírus e o fato de a gente não enxergar esse vírus faz com que as pessoas não acreditem e as pessoas só acreditam quando é o pai que faleceu quando é a tia que faleceu quando é um amigo que faleceu até isso as pessoas não vão acreditar e o que mais raiva me dá é que depois essas pessoas essa população vem para o hospital e ainda tem que brigar com o médico como se fosse o médico que levou a ter essa doença como se fosse o médico que não quer atender como se fosse culpa do hospital não ter mais oxigênio como se fosse culpa do hospital não ter mais sedativas como se fosse culpa do hospital ou dos profissionais da área não ter uma cura contra um vírus não é culpa nossa os profissionais da área da saúde hoje em dia nós estamos dando o nosso melhor para centenas e centenas de pessoas as mesmas que saem todos os dias para trabalhar porque lógico somos obrigados e que tem outras pessoas que só saem para se divertir que não acreditam aqueles milhares de jovens que vão para as festas clandestinas aquele churrasquinho de final de semana porque a família ficou já cansada de estar fechada e não aguentam mais se ver um com o outro não vamos chamar um amigo e vamos fazer um churrasco aqui dentro de casa meu vizinho faz isso o tempo todo e as autoridades não fazem nada contra essas situações dias depois vem as pessoas contaminadas com o vírus então como que a gente consegue manipular e mexer nesse pensamento das pessoas quando temos tantas correntes dentro do mesmo país que apontam para causas diferentes que apontam para sentidos diferentes governantes que não acreditam governantes que não fazem um uso adequado das máscaras do distanciamento social então como você pede para a população que também siga aquelas orientações que não são realizadas de forma adequada pelos nossos governantes então fica uma situação muito ruim para nós médicos porque no final de contas somos nós que temos que ouvir tudo o que o paciente ou o que o familiar acha que deu de errado como se fosse culpa nossa e é muito triste porque realmente nós médicos estamos fazendo o nosso melhor e não temos culpa de tudo aquilo que está acontecendo não fomos nós que criamos o vírus não fomos nós que não temos uma cura para o vírus são situações que não existem ainda mas que a população não entende que a população não acredita e que vira e mexe nós somos sacos de pancadas de milhares de pessoas por exemplo no hospital todo dia vem os familiares para receber o boletim só que vem entre duas três, quatro pessoas para receber um boletim só são mais três, quatro pessoas que saem de casa que vem numa área contaminada que se tornam vetores e a população não tem ciência daquilo eles acham que o fato de vir até o familiar que eles não conseguem nem ver de perto vai fazer com que ele melhore com que ah, eu vou dar uma oração eu vou dar as minhas forças chegando perto eu entendo essa parte do familiar só que na realidade são só mais vetores mais vetores para transmitir o vírus então o que é que eu posso passar para a população Monalisa hoje eu não sei porque não adianta de nada falar não adianta de nada mostrar os números os monstros que vocês o consórcio de imprensa tem não serve de nada a gente mostrar a quantidade de mortes que temos não serve de nada então o que é que a gente pode fazer a mais Monalisa para que a população entenda que tem que ficar dentro de casa que tem que se cuidar que temos que ter paciência até termos as vacinas que temos que ter paciência até diminuir essa curva eu sinceramente não sei não sei o que é mais só de que forma a gente pode chegar na população para evitar esse contato que querem ter um com o outro Sim querido deixa eu te falar uma coisa eu entendo plenamente esse desalento de você que está aí na linha de frente médico trabalhando nessa situação tão difícil mas eu preciso te dar um relato do lado de cá de quem nunca desistiu de falar de contar a verdade independentemente da pressão que eu tenha sofrido que eu estou sofrendo porque a pressão não acaba o meu entorno não acaba muitas vezes até meus pares de trabalho falam nossa você foi dura demais quando falou isso não, não tem como atenuar a situação real a gente tem que ser real sim mas eu preciso te dizer que do lado de cá o que eu tenho visto que funciona presenciei isso com a minha família com os meus amigos com o meu entorno com as pessoas com as quais eu acabo convivendo apesar da distância é que a gente não se calar ajuda e é por isso que pode não ajudar tanta gente mas se a gente acessar um coração e uma cabeça a gente já conseguiu diminuir um dano muito grande então é nessa linha que eu continuo esse papo com você como é o papo da conscientização eu queria que você contasse para todo mundo que nos escuta muita gente que nos escuta todos os dias qual foi o pior momento o pior relato você acabou de me contar agora há pouco uma coisa que me tocou você disse que mesmo ali nos cuidados você viu pessoas se debatendo porque faltava ar e não tinha como essa pessoa ser atendida e sair daquele sofrimento você consegue descrever para mim qual foi o pior momento mesmo para você um médico experiente sobre o atendimento à pandemia em termos da pessoa que chegou doente aí para você e nesse relato aí a gente vai na esperança de tocar então as pessoas pela conscientização consegue fazer esse exercício comigo Carlos claro relatos e histórias eu tenho inúmeras Monalisa a gente poderia ter um programa inteiro de horas e horas e horas eu te contando esse tipo de situações mas uma situação que vem de forma rápida na minha cabeça foi um paciente que subiu para o UTI que ele ainda estava em máscara saturando com 15 litros 90, 92 e o paciente estava com muita falta de ar a respiração dele estava muito rápida ele puxava bastante o ar e ele estava ficando cansado eu expliquei para ele que a gente teria que entubar ele para proteger os pulmões dele e ele se negou rotundamente o medo dele a ser entubado era tão mas tão 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 grande que ele me falou doutor eu entendo que você tem que fazer isso comigo eu estou ciente mas eu não vou permitir que ninguém me entube pode ir lá chamar para a polícia chama minha mulher mas eu daqui tiro todos esses cabos que eu tenho e eu saio desse hospital mas aqui eu não fico porque eu não vou deixar que ninguém me entube aí eu tentei conversar ele tentei explicar a situação tirei a máscara dele para ver como que ele se sentia e de forma imediata a saturação dele caía até 50 40 aí ele ficava muito mais ofegante e já ficava meio tonto por conta da falta de oxigênio aí eu botei novamente a máscara nele e falei tá vendo que você precisa de oxigênio deixa que eu te ajude falei não se eu for entubado eu vou morrer falei quanto mais tempo a gente demorar essa possibilidade de morrer sim vai ser mais real mas nós precisamos de entubar você ele não queria ele queria fugir do hospital tivemos que chamar a mulher dele para vir conversar porque envolvia toda uma parte legal e no final nós tivemos que mentir para ele eu tive que mentir para ele eu tive que falar para ele que eu ia dar um corticórdia na veia para ele se acalmar e ele conseguir respirar melhor e lógico com o respaldo da mulher dele que assinou toda uma documentação enfim nós conseguimos fazer um sedativo nele para poder entubar ele sem ele saber e durante todas essas horas que foram muitas horas que ele ficou aguardando esse tempo da mulher chegar para não ser entubado você podia ver o sofrimento dele e as bocanadas de ar que ele dava mesmo com a máscara a 15 litros e esse oxigênio todo não era suficiente para ventilar os pulmões dele você podia ver como se fosse um peixe fora d'água ele puxava ar e puxava ar e puxava ar e a saturação não aumentava então foi uma das situações mais fortes que eu vi por conta do paciente ter esse medo a ser entubado dele não querer ser entubado e produto dessa situação é de ter pego esse vírus foi uma situação muito, muito triste a mulher entrou conversou com ele e ele não aceitava de forma alguma ser entubado não aceitava e lamentavelmente no final ele teve que ser entubado sim e foi um outro paciente que nós perdemos também meu Deus é fortíssimo esse relato e eu quero então aproveitar pra gente já ir pro fim desse papo com esse gancho que você me deu pra quem ainda insiste em negar o fato pra quem ainda insiste em negar o risco pra quem ainda insiste em negar a atitude correta o que você diz doutor Carlos bom pra quem nega eu gostaria muito de convidar essa pessoa a entrar dentro de um hospital e trabalhar junto conosco um dia eu acho que o fato de você viver isso na tua própria pele faria com que ninguém duvidasse do que nós fazemos dentro dos hospitais dentro dos prontos-socorros dentro das salas de emergência dentro das enfermarias dentro das UTIs porque o atendimento não começa num UTI começa num pronto-socorro nesses prontos-socorros super lotados de pacientes precisando de ar pra essas pessoas que não acreditam na lista temos os números que falam pela gente temos as vítimas que falam pela gente e os relatos de inúmeros pacientes que conseguiram se recuperar dessa situação dessa doença tão grave mas se mesmo assim tem alguma pessoa que se recurse ou que não acredite fica difícil pra mim porque é como você acreditar em algo que não existe mas que você sabe que está podemos entrar nas explicações ou nos exemplos de pôr um pouco de teologia para quem acredita num Deus seja lá qual for a religião seja lá qual o nome que a pessoa quiser dar para aquela entidade suprema entidade suprema ninguém consegue ver ninguém consegue enxergar mas a entidade suprema faz e tem uma série de atos através de vetores através de outras pessoas mas nem todos conseguimos enxergar e nem todos conseguem acreditar mas isso não faz com que não exista eu mesmo com o vírus se tem alguma pessoa que acredita num ser supremo tem que acreditar num oposto e no momento o vírus eu classificaria como aquele oposto de um ser supremo cheio de bondade um vírus eu classificaria agora como aquele ser cheio de maldade que mesmo sem poderem enxergar ele nos ataca nos afeta e nos mata nem todo que a gente encosta vê e palpa existe tem infinidade de coisas que são invisíveis são nosso olho mas não por isso não existe então essas pessoas eu pediria sim que acreditem da mesma forma que eles acreditam nesse ser supremo que acreditem no vírus e o pior é que ele mata ele não faz bem e nós precisamos nos cuidar e precisamos nós médicos da força das pessoas da ajuda das pessoas para que a gente consiga realmente tratar para aqueles indivíduos que precisam de um tubo que precisam de uma UTI que precisam de um respirador porque não tem mais braço não tem mais força humana não tem mais medicamento estamos realmente entrando numa crise monalisa impressionante impressionante eu só posso dizer eu só posso dizer para você muito obrigada por de novo falar sim para mim por de novo dedicar aí esse tempo precioso para gravar comigo e para trazer uma mensagem tão clara tão real eu já te falei isso aquela vez e eu vou reiterar meu desejo eu quero te conhecer eu preciso te conhecer assim que acabar essa pandemia e ela vai acabar sim eu quero te trazer aqui na CNN claro se você quiser eu quero fazer um programa especial com você eu quero te abraçar porque você precisa de abraço e quero reverenciar a sua dedicação que é o mínimo que eu posso fazer muito obrigada Carlos e cuide-se imagina monalisa eu que te agradeço realmente eu te agradeço pela oportunidade pelo carinho até monalisa esse é daqueles episódios para a gente repassar encaminhar para todo mundo para quem você ama para quem você ainda não desistiu de trazer a mensagem correta para quem você precisa alertar ou trazer para a consciência amanhã tem mais em Té e aí e aí e aí Obrigado.